Você que é fã das novelas mexicanas, como certeza já deve ter ouvido falar de Esmeralda, né? Pois bem, essa é uma história de sucesso que já contou com várias versões bem-sucedidas, inclusive com remakes no México e no Brasil. A primeira versão mexicana foi produzida em 1997 e foi protagonizada por Letícia Calderon e Fernando Colunga, um super sucesso. Já no Brasil, o SBT também produziu a sua própria Esmeralda, trama gravada entre 2004 e 2005 e protagonizada por Bianca Castanho e Cláudio Lins. O SBT, antes de fazer a sua própria versão, já tinha exibido a versão mexicana com Letícia Calderon entre 2 de outubro de 2000 a 6 de março de 2001. Agora, você que assistiu as duas versões, que são versões exitosas, qual você acha melhor? Qual deu mais certo na sua opinião? Vamos falar sobre isso agora mesmo, só peço que você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? Para receber as novas notificações. Ah, me siga lá no Insta também, viu? Está na descrição abaixo. Antes de falar sobre essas duas versões, mexicana e brasileira, vale a pena mencionar as primeiras versões que originaram os remakes. A novela original trata-se mesmo de um folhetim venezuelano de 1970, escrito por Délia Fialho. A primeira Esmeralda foi protagonizada por Lupita Ferrer e José Bardina. Depois de 14 anos, em 84, a Venezuela produziu uma nova versão, dessa vez intitulada Topácio, protagonizada por Grécia, Colmenares e Victor Câmara. Para quem não sabe, o SBT também chegou a exibir Topácio entre 92 e 93. Na época, chegou a alcançar 30 pontos de audiência. Em 97, Letícia Calderon e Fernando Colunga gravaram a primeira versão mexicana de Esmeralda, que foi um grande sucesso. Por pouco, Letícia Calderon não aceitou o convite para interpretar a mocinha, já que a mesma alegava estar cansada devido aos trabalhos seguidos. Mas acabou sendo convencida e aceitou. A atriz já falou até sobre o assunto e agradece aos céus por, no fim das contas, não ter recusado esse papel, já que Esmeralda foi uma virada total em sua carreira. Foi um grande reconhecimento profissional. Além de Letícia e Fernando, a trama mexicana contou com muitos atores de peso também. Laura Sapata novamente colocou mais uma vilã em seu currículo. Dessa vez, ela foi a ambiciosa e terrível Fátima, uma mulher sem escrúpulos, mãe de Graziella, e quer que a filha justamente se case com José Armando por causa de seu dinheiro. Porém, nos seus caminhos estará Esmeralda, a quem Fátima fará questão de atormentar e perseguir. No elenco da versão mexicana também esteve Enrique Lizaldi, que interpretou Rodolfo, e Raquel Morel, que foi a branca, os verdadeiros pais de Esmeralda. Outras participações também de peso, como Juan Pablo Gamboa, Alejandro Ruiz, Inácio López Tarso, Lina de Marco e Salvador Pineda. Se você quiser saber mais sobre a versão mexicana de Esmeralda, aqui no canal já fizemos um vídeo com 10 curiosidades sobre ela. Estou deixando um card acima. Assista que está bem bacana, viu? Agora, sobre a versão brasileira, podemos dizer que foi produzida pelo SBT e lançada no finalzinho de 2004. Sua estreia ocorreu em 6 de dezembro de 2004 e foi até meados do ano seguinte. Tendo seu último capítulo exibido em 19 de julho de 2005, com um total de 194 capítulos. Bianca Castanho, que entre 2003 e 2004 já tinha protagonizado sua primeira novela no SBT, Canavial de Paixões, novamente foi a escolhida para ser a mocinha e deu vida a Esmeralda. Na trama, ela fazia par com Cláudio Lins, que interpretava o médico José Armando. Os atores Paulo César Grande e Lucinha Lins deram vida a Rodolfo e Branca. Além disso, a trama contou com Tânia Bondesan, como a vilã Fátima e Karina Barum, que interpretou sua filha Graziella. Delano Abelar interpretou Doutor Lúcio e Daniel Andrade interpretou o peão Adrian. Após a produção da versão brasileira, o SBT nunca mais exibiu a versão mexicana, que só tinha passado uma vez. Em 2016, a emissora de Silvio até cogitou exibir novamente a trama de Letícia Calderon e Fernando Colunga. Anunciaram até em chamadas, porém desistiram e colocaram a novela A Mentira no lugar. No entanto, a Esmeralda com Bianca Castanho e Cláudio Lins já ganhou várias reprises, sendo que a primeira delas aconteceu entre 12 de julho de 2010 a 18 de janeiro de 2011. A segunda reprise foi entre 28 de julho de 2014 a 16 de março de 2015. Pela terceira vez, começou a ser reprisada em 16 de maio de 2022. A novela brasileira foi, sim, um grande sucesso. Fechou com uma média geral de 13 pontos para o SBT, números excelentes para o canal. O último capítulo, em 2005, marcou 18 pontos de média e foi uma trama produzida ainda na época de ouro do SBT, onde o canal apostava em remakes adultos que tinham um certo público bem engajado. Sobre a produção do remake, o diretor Jacques Lagoa revelou na época que eles suavizaram o tom de representação e a caracterização dos atores, apesar do texto, que era mexicano. Assim, ele garantiu com que eles fizessem com que a representação fosse mais verocível e crível, além de contemporânea para o público. É interessante mencionar também que o texto foi seguido igual ao texto original, já que no contrato do SBT com a Televisa existia uma cláusula de que o texto dos remakes não poderiam ter uma vírgula mudada. E isso era levado tão a sério que o ator Paulo Gorgulho, que inicialmente interpretaria Rodolfo, acabou desistindo da novela ao saber que não poderia improvisar. E com isso, Paulo César Grande ficou com o personagem Rodolfo. É interessante lembrar também que essa é uma história original de Délia Fialho, autora que nunca gostou de que mudassem seus textos em remakes. Um fato interessante é que tanto na versão mexicana de 97 como na versão brasileira, o casal formado pelos personagens Adrian e Graziella chamaram muita atenção do público. Muitos chegaram a dizer que eles tiravam o foco dos protagonistas verdadeiros, e que por isso na versão mexicana os produtores chegaram até a ficar incomodados com isso. E então decidiram pela morte de Graziella, personagem de Nora Salinas, para que o foco voltasse para Esmeralda e José Armando. Bom, será que isso é verdade mesmo? Qual é a sua opinião? Há um outro fato para quem não sabe, é que Bianca Castanho precisou usar lentes de contato verdes, para que seus olhos lembrassem as cores de Esmeralda. Além dessas versões citadas, em 2017, o México ganhou sua segunda versão, que foi intitulada Cinto Mirada, protagonizada por Claudia Martin e Osvaldo de Leon. Você que assistiu a versão mexicana de 97 e a versão brasileira de 2004, me conte na sua opinião qual é a melhor Esmeralda, hein? Qual Esmeralda cativou mais seu coração e por quê? Qual delas você gostou mais? Me diga tudo abaixo nos comentários e já compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até uma próxima.